Contando o tempo E vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer O calor penetrar, lamba te iluminar A canção nos levar no caminho do sol O sol nos levar, pelas águas do mar Nas suas ondas dourar Um momento de amar Venha pra dançar, dançar Deixa-se parar, deixa o corpo andar Deixa a hora passar, passar Repetir, repetir Quero dançar com você Não deixa nem o rei de mim Quando eu já já venho achando bem assim Sim, sim, sim Isso é legal Sim, sim Deixa eu parar Sim, sim Isso é legal Sim, sim Sim, sim Ingressor a pleja Tchau!